Olá pessoal, hoje estou aqui para vos falar então do portátil da app que eu andei a testar e posso dizer que em termos de portátil ele tem muito bom aspecto, temos então um portátil com um ecrã de 13 polegadas e temos 4 GB de RAM e 128 GB de ROM, pelo menos nesta versão e existem versões com menos RAM e com menos ROM e este será o modelo topo. O que é que vos posso dizer em relação à utilização? Vamos só aqui ligar também para verem um bocado em funcionamento. Tendo em conta que o portátil custa cerca de 200 euros, em termos de aspecto ele tem um aspecto muito bom e não me parece nada ter apenas esse custo. Agora, se formos pensar em termos de ecrã, o ecrã é bom em termos de luminosidade e de utilização, no entanto será um ecrã para utilizarem para a frente, ou seja, não tem um ângulo de visão muito grande, é relativamente pequeno, no entanto para o utilizador que estiver a ver diretamente o portátil não vai ter nenhum problema. Se calhar o que vou dizer já é, o maior aspecto negativo é que o Windows não venha ativo neste portátil. Portanto, vocês estão a comprar o portátil por 200 euros e depois não vão ter atualizações, a não ser que coloquem uma chave vossa, pois vocês é que têm que ver como é que vão arranjar a chave. Tirando o maior aspecto negativo que eu acho que é da chave, o ecrã acho que não é assim tão negativo. Se estivermos à frente dele, temos uma boa utilização e não temos nenhum problema. Aqui o outro aspecto negativo que se pode ver um bocado é em relação ao som, que também julgo que não se possa pedir muito para um portátil deste preço, mas em relação ao som temos uma coluna aqui na parte de trás e o som sai assim mais por esta zona e não é tão envolvente. Se for para utilizar com multimédia, será mais um portátil para utilizarem com os fontes e assim vão tirar melhor a partir do som. Em relação à utilização, produtividade básica com Word, com Excel, navegação para ir ao YouTube, para ir ao Facebook, para ver uns imensos, acho que ele está excelente, não temos mesmo nenhum problema. Aqui é claro que para programas mais pesados, ele não tem um processador muito potente, é um Intel Z8300, portanto não podemos esperar que vá a processar coisas muito pesadas. No entanto, para jogos mais ligeiros que arranjem na loja Windows, não vai ter nenhum problema, portanto vai também aqui servir um bocado para entretenimento. Mas é como eu estou a dizer aqui, o que se calhar eu diria para não empreste portátil, a não ser que tenham realmente uma licença de Windows 10, é mesmo a questão de não estar ativo e foi uma coisa que eu não estava à espera, porque realmente quando se compra, nem todos dizem se o Windows está ativo e quando não dizem, às vezes vem ativo e outras vezes não vem ativo. Efetivamente em termos de aparelhos com Windows 10, é o primeiro aparelho com Windows 10 da Gearbest que eu recebi que o Windows não vem ativo, não sei se por acaso terá sido uma falha deste aparelho ou se todos da app vêm assim, mas fica aqui a nota em relação a este, que vale a pena comprar se tiverem uma licença para poderem utilizar no mesmo. Não tenho assim muito a acrescentar, também é o primeiro do género que estou a analisar e agora também com mais experiência irei-vos poder aos poucos dar melhor opinião sobre este tipo de aparelhos. Se tiverem alguma questão, podem deixar depois nos comentários que depois posso tentar responder mais diretamente a alguma coisa em particular. Como sempre, subscrevam o canal para que eu tenha a receber novidades e até à próxima! E aí 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.